A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, dispõe de uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Carfast, com agências na Trofa, Maia e Vila do Conte, e uma vasta rede de representantes a nível nacional, é reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela qualidade da sua frota e pelo atendimento personalizado. A Carfast disponibiliza a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no Aeroporto do Porto. Reserve já a sua viatura em carfast.pt Carfast, sempre ao seu lado. . . . . A organização é um propósito. visto que a final da época não é preciso muita dureza, o próprio tempo encarregou-se da dureza, ficava um bocado enlameado, já cá tinha vindo, não sei se foi no segundo ou terceiro, gostei também, sim acima de tudo eu gosto de praticar desporto, as corridas vêm, é um acréscimo, sou competitivo, sempre que vou não gosto de ficar em última, quanto mais à frente melhor, se ganhar muito melhor, o resto para o ano vou tentar defender pelo menos o título de grável e depois logo se vê, uma prova de cada vez, mas quero estar cá. Acabaste por furar durante a prova, acabou por complicar os últimos 5, 6 km, há pouco dizias isso, não era? Sim, também não tinha referências de quem vinha atrás do ninho, faltavam 5 km para o final, parei que levava um furo lento, parei, achei melhor parar para resolver, agora na parte final já vinha muito fácil, até para chegar, digerir, foi tudo bem. O que é que achaste no global do percurso? Gosto desse tipo de provas, tipo, que não contam, entre aspas, para nada, tipo, que são o que chama mais gente, isto é o Festa do Ciclismo, são esse tipo de provas, cada vez está em acréscimo e eu gosto desse tipo de provas. Ah, a prova, tirando as duas quedas correu bem, nada de preocupante, só arranhões, mas muito divertida, perigosa, quer ver, mas correu bem, no âmbito geral correu bem. As quedas bem não se escorregar eventualmente? Ah, sim, 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 o piso estava bastante escorregado, este tipo de rocha também é perigoso, o xisto é muito, muito perigoso, como eu dizia a alguns colegas, é pior que gelo. Apesar das últimas duas semanas de mau tempo, temos que agradecer a Santa Clara que este domingo teve um dia maravilhoso para a prática da modalidade, foi fantástica, mas estas últimas duas semanas de mau tempo, pôs num terreno bastante duro e bastante até trabalhoso para nós da organização, para pôr o mais chiclado possível. Houve várias quedas de árvores, desde águas também, matos para limpar, foi um trabalho muito árduo para criar as condições necessárias para o dia 2. Tivemos cerca de 650, que é muito bom, devido a, como já referi numa das entrevistas que fiz há dias convosco, ao excesso de provas que há no nosso país, por um lado, ainda bem, mas é ficar orgulhoso, temos novamente aqui na Trofa uma casa cheia, temos mantido sempre os 600, 700 atletas, o que é muito, muito bom para nós aqui na cidade da Trofa. Nós temos um cuidado muito especial no percurso, é desde montelo limpo, bem marcado, desde fitas, calo no chão e sinalética vertical. E isso, sem dúvida alguma, para os atletas, quando vêm ver o percurso desta maneira sinalizado, ficam encantados e até tenho memória curta, não é? Mas nós sempre trabalhámos assim desde a primeira edição até agora. Se calhar até para melhor, porque a experiência, sem dúvida alguma, ao longo dos anos, vamos ganhando a experiência e melhorámos sempre mais. Tchau, tchau. Se inscreva no canal